Ué, tá tudo bem aí, Oscar? Quebra tudo. Ah, não, tudo bem. Só o que... O negócio que eu... A rebimboca da parafuseta aqui, que tem uma... Mas tá tudo certo. Ah, o quê? Rebimboca da parafuseta. Ah, mas você não entende. Rebimboca... Chama um técnico especializado, sei lá. Não, o que chama técnico? Não precisa gastar dinheiro com o técnico. Tá, tá novo aqui. Não, Oscar, tem que ser alguém que saiba prevenir um acidente, alguém da segurança do trabalho. Mas já que você se interessa, por que você não faz um curso técnico na Uni9? As ideias, né, Maís? Tem curso técnico na Uni9? Até parece que tem isso aí, não tem? Lógico, diversos cursos para quem quer dar aquele up na carreira. Ah, desculpa, Maís, é que eu não tô legal. Eu acho que é uma infecção, sabe? Inclusive técnico em enfermagem e mais umas 20 opções semipresenciais à distância. O quê? Ambulância? O Uni9, e os cursos são longos? Nada, é justamente para quem não tem muito tempo e faz questão de preço justo. Susto? De que, minha filha? Ai, sem sustos. No máximo, em dois anos, o diploma tá na mão. Dá pra fortalecer o currículo ou até mudar de profissão. Cuidar de anão? Não, mas a Uni9 tem o curso técnico em cuidados de idosos, uma área promissora. Eu vou indicar pra sua namorada. Desaforada? Boa tarde, gente. A gente vai começar agora a coletiva da Pabllo. E amados e amadas, por favor, o maior silêncio. E uma pergunta por pessoa. Você começa. É verdade que você vai performar em Los Angeles? E o quê? É, Pabllo, setembro chove. O quê? Eita, menina, quando toca essa batida, todo mundo se anima e começa a rebolar? O quê, Mara? Eu queria saber o seguinte, você usa um bordão. E o quê? E isso é uma coisa antiga, isso se faz desses programas antigos, tem uns velhos sentados assim no banco da praça. Vai que, claro, você não é assim superado? Isso é coisa da época do meu pai, da Praça da Alegria. E o quê? A Pabllo agora foi longe demais. E o quê, pessoal? Ah, desculpa.